Olá, meu nome é Luana Auzguiê e hoje vamos dar um seminário na escola Marcelo Garcia Estamos muito felizes por estar aqui e passar algumas técnicas Olá, meu nome é Gabriel Garcia e hoje eu passei as técnicas para as pessoas aqui no New York City E estou muito emocionada por esse dia Eu vou reciclar Duas mãos, o mesmo tempo, põe a guarda Controle os cães Então ela mantém sua pressão E é Luana que allows a guarda para ser pass Não é Gabi que ativem a guarda para ser pass Sim, eu realmente quero Passa a guarda Por favor, põe a guarda A guarda para ser passada Se eu estiver assim Eu vou começar a guarda E então ela precisa passar o que eu faço Se eu fizer a guarda para ser passada Ela vai entrar no meu jogo Então é muito importante quando ela abre Ela faz a postura Eu não tenho guarda Eu só defendo o que ela vai fazer Ok? Então é muito importante que você fique assim E não dê espaço para o meu trabalho E então você começa a passar a guarda Ok? Vamos lá Vamos lá